Estão preparados para o P.I.P.O. Se prepara As rolandeiras não dá pra encarar As rolandeiras não dá pra encarar Bota a primeira, deixa pra caramba Bota o vermelho e busca a terceira As rolandeiras não dá pra encarar As rolandeiras não dá pra encarar Bota a primeira, deixa pra caramba Bota o vermelho e busca a terceira Nós estamos assada, na galopada Nem oito segundos pior, não aguenta com a senhora sentada Nós estamos assada, na galopada Nem oito segundos pior, não aguenta com a senhora sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o campo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o campo perfeito pra iludir As verradeiras não dá pra encarar, as verradeiras não dá pra encarar Quanto a figa lá já passaram na alta, toda a média busca a encerrar As verradeiras não dá pra encarar, as verradeiras não dá pra encarar Quanto a figa lá já vai caram na alta, toda a média busca a encerrar É mais uma deles, porra O Atleta do Filho Eu não disse Não é só uma samba, não é galopada E esse cara maluco com a nota de agrada, a gente não paga Não é só uma samba, não é galopada E esse cara maluco com a nota de agrada, a gente não paga Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você amar De baixo da machada não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você amar De baixo da machada não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Que um beijo vai te me ensinar Minha pecada vai fazer você engramar Debaixo dos meus chaves eu não vou mais sair Eu sou o palmo, o prefeito vem morrer Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu não adjumar dele, pô Boa tarde no beijo, não tem jeito, pô Boa tarde no beijo Boa tarde no beijo